E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro, e hoje no RetroMobile vamos de Sunset Riders. Sim, já trouxe algumas vezes aqui no canal, mas me deu vontade de jogar de novo, ora essa. Essa aqui é a versão do Super Nintendo, vamos jogar com um player, vamos ver o que a gente consegue fazer. Lembrando pessoal, quem puder deixar um joinha no vídeo eu agradeço, muito importante, dê aquela força, se inscrevam nos canais. Eu vou jogar com o Cormano, eu gosto todo do Cormano, Simon Gridwell, quando eu chego nele ele fala, It's time to pay, vamos ver se eu consigo pelo menos passar a primeira fase antes do game over. Eu não lembro de ter jogado no mobile ele, eu me lembro de ter jogado no console, mas vamos ver, no mobile provavelmente vai ser pior o rendimento. Eu tenho um segundinho de invencibilidade, aí, aqui a tira, aqui a rasteirinha, vou pegar aqui as coelhas, Cara, eu vou tentar, cara, eu vou tentar muito desviar desses trecos aqui, mas é, é difícil. Esses loucos aqui, eles vêm correndo, ai caramba, ele atirou ainda. Ah, morri, bom jeito. Tem uns que vêm correndo pra dar de facada. Ali, é, vai dar uma dinamite em mim. Eu é capaz de eu tentar pegar pra matar o cara, eu vou morrer ainda. Então, deixa quieto. Aqui não tem botão de... Não tem botão de correr mesmo. Aí, boa. Meu tiro fica mais espalhado. Aí, onde é que eu pulo? Onde é que eu pulo? Aqui. É. Aí. Que susto. Tem aquela manada ali. Na segunda eu não tenho telhadinho pra me esconder, na segunda eu tenho que caminhar por cima deles. Aí. 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 Vai estourar os bagulhos aí, estoura pra lá. Vai pra lá. Negócio é meter bala antes dos caras aparecerem. Deixa eu ir, deixa eu ir, vai estourar o bagulho ali, não tô nem aí, deixa eu estourar. Aí, vai pra lá. Sai pra lá, sai pra lá, seus bandidos. Seus bandidos do Velho Oeste. Ah, dá pra escalar minha. Eita, pão, que violência. Eita. Lá vem o... Lá vem a boiada. Te prepara, cormano. Ah, jurei que ia pra lá errado. Sou campeão disso. Jogo retrô, basicamente, é ir pro lugar certo e pular. E eu sou campeão de errar isso. Aí. Ah, boiada. Tem mais um perdido, não? Cara, agora eu vou chegar no... No boss. Provavelmente eu vou morrer. Tá, aqui a animaçãozinha. Ele vai dizer, it's time to pay. Oh, it's time to pay. Ah, já morreu, já fui pro saco. Cega meu. Aqui é mais desvio. Nossa, desviei dessa, eu nem acreditei. Ah, e o barril cai na minha cabeça também. Eu não sabia. Ah, falando sério. O barril cai na minha cabeça também. Ah, não acredito que o barril cai na minha cabeça também. Sacanagem. Eu achei que o barril só saia do lugar. E eu conseguia. Ah, não. Desde nisso, sacanagem. Ah, não. Agora eu tenho que cuidar. Tem muito pouca vida, rapaz. Eu sou muito ruim. Eita, eita. Susto, já morreu. Peguei um besito. Boa, boa. Ainda não morri. Ah, não acredito que desviei direto com a cabeça da bala do cara. Ah, a bala vem devagarinho. E eu consegui morrer, cara. Que sacanagem. É por isso que eu falo. Esse aqui é o tipo jogo que tu tem que jogar no controle. Aí eu me perco muito, rapaz. Eu começo a atirar, atirar. E vai, 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 vai. E morrer. Cara, nessa primeira fase, pelo menos dela, tem que passar. De dois é muito bacana de jogar. Aqui a gente tem a oportunidade de jogar multiplayer. Na época não se falava multiplayer, se falava jogar de dois. Só pra vocês terem que saber como é que funcionava na época de 90, 80, 90. No tempo de antigamente. Estranhinho tá vivo ainda. Deixa estourar. Nunca consigo matar ninguém com essa bombinha mesmo. Mate bala, mate bala. Vem, vem. Passinho, 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 passinho. Só vem, só vem. Mas a manução não acaba nunca. Não precisa recarregar essas coisas. Passa daí, passa daí também. Passa daí. Ah! Lá bem que a bala vai bem devagarinho. Dá tempo de desviar. Só vem boiado. Eita, achei que tinha um... Achei que chegaram o boi. Aí, agora vai. Vem boiado. Tentar a sorte com... Simon não sei o que. It's time to pay. Vamos lá. Vamos na primeira fase. Eita, vamos morrer pro boi. Morrer pro boi. Sai. Aí. Ah, não. Se eu passar a primeira fase, eu sou obrigado a salvar o jogo. Pra tentar trazer de novo a segunda fase. Nem que seja da base do emulator. Vamos lá. It's time to pay. Ai, eu tô errando os diagonais. Ai, caramba. Ah, eu tô errando os tiros, na verdade. Ai. Ai, eu tô errando o pé, não acredito. Não. Ai, que sacanagem. Última tentativa. Vamos lá. Tava indo tão bem, caro, mano. Não pode perder, rapaz. Vamos lá. Simon Gridwell. Ah, rapaz. Dead or Alive vai ser Alive. Eu quero mostrar pra vocês a frase que ele fala quando morre, mas eu tô errando muito. É o cara a nível, tipo, de... É o seu barriga da vila. Só que ele é mais mesquinho. Seu barriga é bonzinho. Quando a gente mata ele, ele fala uma frase muito... Muito legal, muito engraçada. É o seu barriga da vila. Eu não vou... Eu não vou chegar tão perto da bombinha. Seu barriga eu não vou me frescalhar muito aqui, não. Vou meter bala mesmo. Pra eu chegar com mais vidas no... No Simon. Se não, reparem que nem falei assim. Não reparem vozes e tudo mais, que o pessoal gosta de se manifestar do lado da secretaria. Bora, deixa eu passar a boiada, que não vem ninguém tretar comigo. Não esqueça do joinha aí, pessoal. Por favor, dê aquela força. Tentar passar dessa primeira fase aqui, rapaz. Pra fazer bonito. Pelo menos pra mostrar a segunda fase. Porque daí é uma merda. Cara, eu não jogo só a primeira fase do jogo. Tô bom. Apesar que a maioria dos jogos que eu jogo aqui no retorno, eu morro sempre na primeira fase. Máximo na segunda. Deixa eu estourar. Aí eu vou matar na... Ah, eu queria matar ele na bombinha, o cara tava fugindo. Não deu nem... Não deu nem tempo da granadinha estourar, nem nada. Vem, vem, vai vir mais um matador na faca. Um desses aí eu sei que puxa a faca. No Mega Drive é bem difícil de... De tirar... De desviar desses caras e tudo mais. Bora, 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 bora. Desvia dos bois, desvia dos bois. Desvia dos bois, desvia dos bois. Aí, tem mais um. Vou morrer pro boy agora, né? Aí, boa. Vamos conseguir ir para o Simon. Simon Gridwell. It's time to pay. Vamos finalizar ele agora. Agora é a chance. Se não der, já é a vez. Não temos tempo para mais nada. Nem falava os caras do futebol. Ah, tô errando. Ah, que droga. Não tô conseguindo mirar agora. O diagonal tá... Tá falhando. Aí. Eita. Ah, não. Com a armada não sai muito bom. Ah, não é possível, cara. Não é possível. Dessa vez, eu não tenho tempo para o continue. Espero que vocês tenham curtido. Não vou desistir. Vou passar dessa primeira fase. Muito obrigado que eu acompanho até aqui, pessoal. E até a próxima. Ah, não, né, pessoal? Ah, não, né? Vamos tentar de novo. Ah, achei que ia passar pelo menos a primeira fase. Mas nem isso. Vamos ver se a gente consegue. Será que o problema é o personagem? Não. Ou será que o problema sou eu? É claro. Vou ir de Billy. Vou ir com o Billy agora ver. Então, Simon Grudel. Agora eu tenho que conseguir, pessoal. Sunset Riders. Pelo menos a primeira fase. Se eu conseguir passar, rapaz, eu vou ficar muito faceiro. Onde é que é tira? Aqui. Nossa, esse aqui é de pistolinha, então. Esse aqui vai dar treta. Essa porta não abre? Ah, rapaz, que merda. Aqui tem que ser o tiro mais preciso. Eu ainda estou muito alascado. Ah, mas agora eu tenho um... Tenho um tirinho mais espalhadinho. Estou com duas pistolas. Melhorou, melhorou. Agora eu acho que minha bala fica melhor ainda. Fica mais rápida. Ah, como eu sou burro. Olha aqui. É só... É só ficar segurando. E eu ficava apertando. Ah, mas eu descobri o caminho das índias, rapaz. Olha ali. Ah, meu Deus. Consegui desviar da mala. Olha ali, rapaz. Mas que coisa séria. Descobri o caminho das índias. Rapaz, era só... Espera aí, rapaz. A pistolinha infinita. Não precisa nem recarregar. Ah, rapaz, animaçãozinha. Sunset Riders. Esse cara é muito, muito anos do vento. Quem tiver a oportunidade de jogar, mesmo que seja a geração Nutella aí, que só gosta de Free Fire, joguem aí, rapaz. É um baita de um jogo. Ah, rapaz, agora tem que dar certo. Eu tô atiando pro infinito e além, né? Tem que dar certo. Olha que bandido, rapaz. Você baixando? Tu tá doido? Sai pra lá. Metei... Rapaz, esse cara... Mas esse cara tá vindo a maldade. Esse aí, se não me engano, é o que esfaqueia. Não disse esvaqueia. Eu disse esfaqueia. Quem esvaqueia é esses aqui. É os Torovaca. Sunset Riders Super Nintendo. Pessoal, quem nunca jogou, jogue. Quem já jogou, jogue de novo. Vale a pena. Pegando a manha, a gente chega até o boss. Eu já não tenho habilidade nenhuma, vou tentando, rapaz. Será que o Billy... O Billy é o caminho? It's time to pay. Ah, Billy. Era pra te sair a minha, agora me lasquei. Aí tá. Ah, eu jurei que eu tomo um tiro no pé agora. Morre, gordo, velho. Ah, maldita. Eu sabia que ela tava me catando. Ah, matei o Simon. Seguei, gordo. Olha a frase. Burn me... Burn me with my money. Ou seja, me queimi com o meu dinheiro, rapaz. Você tá doido. Eu consegui fazer aqui a primeira fase. Morri duas vidas com o Billy, pessoal. Espero que vocês realmente tenham curtido aqui. Foi só trocar o personagem, deu certo. Mas, contudo, entretanto, porém... Mas, contudo, entretanto, porém... A gente vai ficando por aqui. Segunda fase seria com o Hawkeye, não sei das quantas. Muito bacana. Vou dar uma prévia pra vocês, mas fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Em breve eu vou tentar a segunda fase. Já falei demais. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho